98 milhões de reais estão sendo investidos em obras de infraestrutura em acessibilidade. A ideia é garantir mais acesso ao turismo para as pessoas com deficiência. A Catedral, um dos cartões postais de Brasília, é visitada diariamente por dezenas de turistas. O acesso à nave principal é por uma rampa. Mesmo assim, visitantes com necessidades especiais enfrentam dificuldade para entrar e principalmente na hora de ir embora. Quando pessoas com necessidades especiais saem da cidade onde moram para visitar parentes, para trabalhar ou mesmo para conhecer lugares diferentes, elas precisam vencer obstáculos que começam já nos aeroportos. É uma dificuldade imensa, porque você chega, tem que passar para essa cadeira. Passando para essa cadeira, você tem que subir. Chegando lá em cima, a equipe tem que te pegar no colo, te colocar na poltrona. Chega até a ser meio constrangedor, né? Tem muitas pessoas que não gostam. Rafael, que mora em Brasília, viaja com frequência para participar de competições esportivas e conta que os hotéis, muitas vezes, são outra fonte de problemas para quem precisa de uma cadeira de rodas. Tem banheiro que tem porta pequena e para a gente se locomover até dentro, a gente tem que fazer uma adaptação. Usar umas duas cadeiras até chegar o chuveiro, o lavatório, etc. O Programa Turismo Acessível quer que as pessoas com necessidades especiais tenham acesso a serviços, prédios e equipamentos turísticos com segurança e autonomia. O programa incentiva a preparação de profissionais para atender pessoas com deficiência e apoia obras acessíveis de infraestrutura turística com recursos ou orientações. O Ministério do Turismo está investindo R$ 98 milhões no apoio a obras de infraestrutura em acessibilidade nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Também existem ações para mostrar aos empresários do setor a importância de ter instalações adequadas para atender pessoas com necessidades especiais. Está sendo criada uma página na internet em que os usuários vão avaliar a acessibilidade de empreendimentos hoteleiros e atrativos turísticos. Hoje nós temos mais de 45 milhões de pessoas no nosso país que se declararam, de acordo com os dados do IBGE, pessoas com deficiência. É um número muito grande. Essas pessoas têm o direito de ir e vir e têm o direito de usufruir da atividade turística. E o programa vem incentivar com que essas pessoas com deficiência tenham autonomia de usufruir desses benefícios que a atividade turística pode trazer, o direito ao lazer a essa pessoa com deficiência.